Comemorando 13 anos de muito sucesso, o Taiki Sushi Bar ampliou as suas dependências. Estamos com um novo espaço esperando a sua visita. Nosso cardápio é elaborado pelo chefe Maurício, trazendo sempre novidades e produtos de altíssima qualidade. O Taiki Sushi Bar está localizado à rua Augusto Marques, 1797. Nosso telefone é 3721-0548. Ligue, reserve sua mesa e venha saborear o melhor da culinária japonesa.